Bora que bora, gurizada! Começando mais um videozão aqui no canal do Galina Vlog e começando mais uma viajada aí. Com fé em Deus, vai dar tudo certo a viagem aí, ó. 2.070 km nós temos pra enfrentar aí. Beleza, descarga agendada pra quarta-feira, primeiro horário, seis e pouca da manhã, carregadinho de frango, gurizada, lá pra Videira, Santa Catarina. Saindo aqui de Nova Mutum, no Mato Grosso. Dei um talentinho no carro, lavei as rodas, o tanque, o perfil. Pra ficar daquele modelo. Só não passei um pretinho pra não ficar no barro, né, gurizada? Se eu tava no barro lá e passar o pretinho no barro, nossa, o pneu fica pintado de barro, né? Tá bom, meus queridos? Então vamos aí, mais uma viajada aí, com fé em Deus. Hoje é sábado. Agora é 5h30 da tarde, eu posso rodar apenas até as 10h. Quero ver se eu chego pelo menos ali no Cuiabá. E aí tem que mexer nos pneus, vamos ver se o borracheiro vai tá lá na firma amanhã. Tem uns pneus pra trocar aí. E ó o trânsito aí, gurizada, cê tá doido. Aqui é o famoso Corredor da Morte, BR-163. Só os ninjas sobrevivem aqui. Ainda mais agora em época de safra. Então só louco, só dá louco. Gassambeira aí e... Galera do Graneleiro só jogando os outros pra fora da pista. E vai jogar pra... Vai botar onde aqui, ó? Não tem faixa, gurizada. Não tem acostamento. Tem que jogar pro meio do mato aí. E a boca fica escura, né? Cê tá doido. Mas é isso aí, ó. E como esse aí vem torto, cê tá doido. Certo? Quebrou um amor, um pinto de cena ali pra tá daquele jeito. Mas beleza, gurizada. E aqui é terra sem lei, ó. A galera bota pra podar na continha e não tá nem aí. Ai, ai. Duro que é o carro ainda da concessionária aqui que administra a rodovia. Essa BR aqui já passou da hora de ser duplicado. Pelo trânsito que tem. Ontem eu fiquei duas horas parado na fila, gurizada. Duas horas. O carrozinho é um acidente. Ai, já tinha liberado a faixa. Porém... Muito tranço, né, gurizada. Ai, fica difícil, né? E ainda é entrada de cidade, quebra-mola. E cê sabe como é que é. Beleza? Então é isso aí, gurizada. Aqui é uma buraquira danada. Mais pra frente eu filmo mais um pouquinho aí pra vocês, hein? Não vai ficar essa barulheira aí. Aí, ó. Subindo a serra aí. Cês viram aí no vídeo passado aí, descendo aí. Agora nós tá subindo ela aí. Oi, tia, vô. Ó. O que eu faço com o Scania, ó. Onde ele fica? Lá atrás, lá. No retrovisor. Cê tá doido. Brincadeiras à parte aí, gurizada. Scania é carro também, velho. Mas Volvo não tem pareia, né? E aí, qual que cês preferem aí? Scania ou Volvo? Deixa aí nos comentários aí. O meu cê já sabe, né? Não precisa nem falar. Cê tá doido. É isso aí, gurizada. Tamo subindo a serra aí. Bem de boinha. Agora é sete horas da manhã. Comecei ali, era... Quinze pra seis. Beleza, gurizada. Parei pra dormir no Cuiabá. Era quase dez horas da noite. Era quinze pras dez. E aí, agora eu vou... Passar ali na firma. Abastecer, ó. Tamo com... Menos de meio tanque já. Abastecer e... Vai azar, né? A carga é só pra quarta-feira, mas daí eu quero... Passar em casa e deixar as roupas pra lavar. Pra depois ficar só o ouro. Aí na hora que eu passar a devorta e eu já pego elas, entendeu? Aí eu já deixo mais uma remessa. É... É assim que funciona, gurizada. Assim que funciona. Também não dá pro cara levar todas as roupas que tem em casa. Porque eles não cabem nos maleiros e... Entrapalha demais, né? Beleza, tubarãozada de ouro. Vamos aí. Agora aqui dá meio que uma descidinha, né? Ó pra vocês verem as roupinhas, como é que é. Beleza, gurizada. Vou fazer um vídeo pra vocês aí. Próximo vídeo aí do canal aí vai ser do... Do faturamento aí. Quanto que é o... O faturamento aí do... Uma viagem aí. Da carreta. Na... Na geladeira aí. Só pra vocês terem uma base aí. Tem muita galera aí que me acompanha aí no canal aí. Que tá querendo comprar um caminhão. E tá em dúvida ainda. Se compra um grandeleiro. Baú. Carroceria. Então... Isso aí é bom sempre... Pra mostrar, né? Pra... Pra galera aí que não tá no nosso ramo ainda. Como é que funciona aí. Os frete. Beleza, gurizada. Ó essa curva aqui, ó. Você tá doido. Ainda bem que é subindo. O cara faz devagarinho. Mas mesmo assim é perigoso. Se eu não me engano, antes a serra era aqui, né? Passava aqui antes. Pra descer. Daí você imagina fazer essa curva aqui descendo, gurizada. Tá maluco. Não tem base não, moço. Aí os paredão de pedra. Ah, ele aqui já pesou pra dar lá. Cê tá doido, gurizada. Esse navegador aqui, ele é bem bom. Só que tem que tomar cuidado com ele. Porque às vezes ele te manda nas emboscadas. Que olha, vou te falar, hein. Cê tá doido. Então vamos subindo aí, gurizada. Devagarinho a serra aí. Daqui a pouco eu filmo mais aí pra vocês, hein. Fala, gurizada. Aí, acabei de sair da balança aí, ó. Tô com a curtida aqui. Caminhão não tem isso filme. E o solzão tá, ó. Tô orrando, cê tá doido. Balança me jogou pra dentro, hein. Essas balanças aí que é... Pesagem e movimento. Da mais aqui que é 60 por hora. Às vezes dá... Cê passa meio mais pra um lado que pra outro. Aí eles jogam cê pra dentro. Aí daí se tiver tudo certo o peso. Na outra balança é 10 por hora. Daí cê passa devagarinho assim. E aí eles liberam. Daí eu passei lá e liberou aí, ó. Me jogaram pra pista de novo. Beleza, tubarãozada. Parei ali na firma agora. Pra bacela, hein. Cheguei lá e tinha um cara bacendo. O cara acabou com o óleo todo do tanque lá. Levou tudo o óleo. Cê tá doido, gurizada. Aí não sobrou óleo pra mim. Daí vamos ver aí. Acho que esse óleo aqui dá pra chegar no campo grande ali pra bacer. Mas só vou conseguir chegar amanhã, pelo visto. Daí aproveitei ali. Parei o caminhão na rampa. Engraxei. E agora vamos aí acelerar de novo aí. Que o destino tá longe ainda, ó. Falta R$1.580, cê tá doido. Daí aqui no campo grande dá R$400 e pouco. Daí mais pra frente parar ali pra almoçar já é 11 horas quase. E é isso aí, gurizada. Fazendo a viajada aí bem tranquila aí. Bem de boinha. Aproveitei pra regular os freios da carreta. É catraca automática, mas eu gosto de regular. Do cavalo não precisa regular. Que o cavalo você regula aqui dentro, né. Não precisa nem descer. Beleza, gurizada. Depois eu vou mostrar pra vocês aí como é que regula os freios dessa carreta aqui. É um pouquinho diferente a catraca automática. Daí tem uma manhazinha ali. Tá bom, meus queridos? Então é isso aí, ó. Tá bom, acelerandinho aqui de boa. Daqui a pouco eu filmo mais aí pra vocês aí. Já tô... Já passei o Rondonop já. Daqui a pouco Itiquira. Itiquira divisa ali com Mato Grosso do Sul. Daí carimbar a nota no Poço Fiscal e acelerar. Daqui lá no Poço Fiscal dá uns 120km mais ou menos. Tá bom, galera? Aí, gurizada, ó. Vou usar a música aqui pra não dar problema pra mim. Isso aqui, ó. Isso aqui é um Poço Fiscal, ó. Vê se pode, gurizada. Ó, asfalto num Poço Fiscal isso aqui. Isso aqui é a saída, tá? Olha aí. Vê se tem condição. Tá louco. Ainda paga um absurdo aí de imposto aí. Não tem nenhum... Olha, eu vou te falar, hein. Fora as estradas aí, né? Fora as estradas aí pra fora, hein. É pura bocha. Beleza, né? Ai, ai. Vamos ali parar pra almoçar ali no posto ali na frente que eu tô brocado de fome. Você tá doido. Aí, Tobarãozado. Dá uma olhada aí, ó. Um dos benefícios da nossa profissão. Olha que pôr do sol maravilhoso, hein. Passando a ponte aqui do Rio Paraná, gurizada. Divisa aí em Miesco, Paraná. Paraguai também. Paraguai tá aqui do lado. Chegando na cidade de Guaíra. Parar ali pra bacer. Comer alguma coisinha e acelerar mais um pouquinho. Vamos ver se vai dar tempo, né? Beleza, meus amigos? Olha aí, ó. Mais uma vez aí, ó. Que tal. Cor do sol. Bem-vindo ao estado do Paraná. Ainda falta 620 km pra nós rodarmos. E eu vou desligar que ele tem a polícia. Aí, gurizada. Estamos aqui na BRF descarregando aqui em Videira. Nem filmei pra vocês a estrada do Paraná pra frente aí. Porque as pirameiras danadas e aquele gosto de chovendo ainda. Vocês tem que ver o caminhão estático, tá? Tá, eu cheguei aqui no pátio aqui, né? Cheguei aqui pra descarregar, né? Tá, e... Os caras não queriam me descarregar por conta da carreira ser levantada. Falei, não, não vai dar, não sei o quê. E eles precisam da carga, né? Falei, não, vocês nem tentaram, velho. Nem abriram lá, acredito que não dava. Não tentava, pelo menos. Tá, e coloquei a carreta aqui. Estão descarregando agora. Estão dando certo, pelo visto. Mas vou mostrar pra vocês por que que essas carretas levantadas aqui não dá pra levantar muito. Porque essa aqui, se já tem um grauzinho, já se incomoda. Tudo que é lugar que vai descarregar ou carregar, o cara se incomoda. Não tem boca. Vou mostrar pra vocês o motivo. Primeiro, olha o estado do caminhão. É um barranco do Surjo. Olha aí, gurizada. Esse aqui é a doca, né? Olha a rampa, bonito que tal. A inclinação da rampa. A rampa, ela começa aqui, ó. Tô vendo, vem aqui em cima. Aí é pra carreira estar nessa altura aqui. Não tem carreira nessa altura. Meu Deus do céu. Pura bucha, rapaziada. E o cara ainda falou assim pra mim. Aí, motos, vai ficar mais dois dias no pátio. Vai ficar mais, sai fora? Rapaz, é doido. Tem nem parede aqui em Videira. Isso aqui é o que eles vêm. Deixa eu entrar usando isso aí. Então, gurizada, tava gravando lá fora lá, mas eu não sei se pode gravar aqui dentro. Essas empresas geralmente nunca podem, ainda mais essas empresas que é grande assim. E ele tava gravando meio escondido ali. Mas cês viram, gurizada? A rampa, ela é muito reta. Ela é assim, ó. E o lugar que eu tô, ele faz assim, ó. Ó. Cês tem uma ideia. Tá vendo? O meu caminhão tá assim, ó. Ele tá embicado. Aí, a traseira já é levantada. Daí, ainda tá embicado ainda. Aí, a inclinação fica maior, né? Ah, mas... Olha, só que... Isso aí, gurizada. Eu vou falar um negócio pra vocês. É porque os caras têm preguiça. Os caras não querem trabalhar. Por isso que eles falam que... Ah, motô, não vai dar pra descarregar, não sei o quê. Aí, o outro cara lá viu, falou assim... Não, pô, vamos tentar. Acho que dá sim. A rampa ergue. Aí, os caras ficam meio... Ficou três contra um. Aí, beleza. Aí... Os caras não querem descarregar, gurizada. Por causa do seguinte. O caminhão tá levantado assim. Tem que fazer mais força pra puxar o palete. Não tem boca. É dois caras pra poder conseguir tirar o palete. E tem que ficar um segurando aqui assim. Pra carga não cair em cima do cara que tá na paleteira. É por isso que eles não querem descarregar. Mas, beleza, gurizada. Já deu certo. Já vou fazer um outro vídeo aqui pra vocês agora. O vídeo aí que a galera me pediu aí do... Quanto que fatura em uma carreta aí. Vou mostrar pra vocês o valor de dois fretes. E aí, vocês dão uma olhada aí no próximo vídeo que eu vou postar no canal. Beleza, gurizada? Então, é isso aí. Não se esquece, né? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí. Ajuda muito aí. O canal do Amigo Galindo aí. Você tá doido. Se inscreve no canal. Tudo de bom. E até a próxima.